Bom dia a todos. Então, uma saudação a todos os nossos magistrados, nossos juízes federais aqui presentes, que compõem a nossa Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais. Uma saudação muito especial à doutora Darcy Santana Vitobelo, a nossa Subprocuradora-Geral da República, com a atuação transitória, eventual, aqui na nossa Turma. Uma saudação muito especial aos nossos juízes auxiliares, doutor Fernando Zandoná, doutor Evaldo Oliveira Filho. Saudação aos procuradores, defensores, partes, servidores, do Poder Judiciário aqui presentes. Então, eu solicito inicialmente à doutora Viviane que faça a leitura da ata da última sessão. A sede da Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais em Brasília realizou-se a segunda sessão ordinária da TNU sob a presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Paulo de Tarso Sanseverino. Participaram da sessão Excelentíssimo Senhor Antônio Carlos Pessoalim, Subprocurador-Geral da República, Juiz da Federal Carmen Elisângela Dias Moreira de Resende, Juiz Federal José Francisco André Otis Pizirri, Juiz Federal Guilherme Bolorini Pereira, Juiz Sérgio de Abreu Brito, Juiz Ronaldo Castro de Esterro e Silva, Juiz Bianora Ruda Bezerra Neto, Juiz da Thaís Vargas Ferracini de Campos Gurgel, Juiz Fábio de Souza Silva, Juiz Erivaldo Ribeiro dos Santos, e Juiz a Isadora Segala Afanacef. Bom, então, nós temos já mais de 200 processos para julgamento hoje, 197 processos estão na lista e ficam desde já aprovados. Então, apenas esclarecendo que os nossos magistrados todos, eles já estão reunidos aqui em Brasília desde segunda-feira. Esses processos todos já foram devidamente debatidos, discutidos anteriormente. E aqueles em que há um consenso e que não há pedido de preferência, então, eles já ficam devidamente aprovados após todo esse debate que ocorreu. Hoje é apenas o ponto culminante de uma reunião que se iniciou, que se desenvolveu ao longo de toda a semana. Nós temos depois sete processos com pedidos de sustentação oral, são 11 sustentações orais. Temos três pedidos de preferência, em um caso, um voto de empate, e depois nós temos também uma alteração de súmula. Então, vamos começar, desde logo, pelo processo em que há sustentação oral, sendo que o primeiro deles, o número um da pauta, é um representativo de controvérsia do tema 196, e é da relatoria da doutora Carmen Rezende. E, nesse caso, nós temos vários pedidos de sustentação oral, tanto pelo requerente, como pela requerida união, pelos amigos CURI, enfim. Então, vamos começar, então, por esse processo. Aí, eu consulto sobre a necessidade da leitura do relatório pela relatora. Se não houver necessidade, já chamo, desde logo, para a sustentação oral, o doutor Luiz Fernando Kremer, que falará pela requerente. Bom dia a todos. Aqui, tratando do tema 196, relativo à discussão do artigo 39 da lei 13.327, referente aos honorários advocatícios devido aos advogados públicos, notadamente quanto aos aposentados, que é onde a divergência ocorreu pela aplicação controvertida do artigo 39, com interpretação conjunta do artigo 31. O artigo 39 da citada lei, ele é bem claro quanto ao pagamento integral da cota parte devida a todos os advogados, de forma única, não havendo divergência entre os ativos e os inativos, por se tratar de uma regra de transição. Então, diversamente da fração aplicada, definida no artigo 31 da lei 13.327. O artigo 39, por ser uma regra de transição, deixou bem claro. Para as competências de agosto a dezembro de 2006, os honorários advocatícios serão creitados em folha de pagamento pela União diretamente aos servidores ativos e inativos, os servidores ativos e os aposentados, nos carros em que trata este capítulo e no valor referente a uma cota parte, ou seja, seria o valor integral. O artigo 31, a gente trata da proporção das cotas partes, devida a cada um dos advogados públicos, sejam eles ativos, sejam eles inativos. Tanto que, no artigo 31, referente ao pagamento dos ativos, ele estabelece, para os ativos, 50% de uma cota parte ao primeiro ano de efetivo exercício crescente na proporção de 25 pontos percentuais até completar dois anos seguintes, em relação aos ativos. Então, ou seja, a cota parte é o valor cheio. E o artigo 39 previu o pagamento de uma cota parte integral a todos, inclusive para quem estava no primeiro ano da carreira, aos ativos. Mas a nossa busca aqui é para os aposentados que não foram contemplados. Então, eles aplicaram a proporção, o desconto, dos 7% a cada ano após a aposentadoria. Então, o que se busca aqui, nessa forma, é o pagamento igualitário, porque está claro, na letra da lei, que a cota parte é o valor integral, é o valor cheio, seria o montante arrecadado dividido pelo número de procuradores ou advogados públicos, sejam eles ativos ou inativos. Além disso, por ser essa regra de transição, não há razão para ver essa divergência da aplicação do artigo 31, que está bem claro. É uma questão lógica, porque se houvesse essa necessidade de aplicação do artigo 31, o próprio artigo 39 faria essa menção, que deveria observar a proporção definida no artigo 31. Ou, de forma diferente, no próprio artigo 31, um novo parágrafo que a competência de agosto a dezembro de 2016 seria acreditada pela União em Folha. Então, eu acho que não há dúvida quanto a essa interpretação do artigo 39. Ele está absolutamente claro. Então, a interpretação que foi concedida pela quarta região, no voto aqui, na decisão que a gente visa reformar, é exclusivamente ao artigo 39, que está claro. A interpretação diversa dessa é praticamente negar a vigência ao próprio artigo 39, que está de forma clara. Então, seriam essas breves considerações para serem analisadas e destacadas quanto à aplicação do artigo 39. Então, com essas considerações, pede o recorrente, o acolhimento do recurso para aplicação integral da cota parte em relação ao artigo 39. Ok. Agradeço a sustentação oral. De imediato, passa a palavra a doutora Priscila Rolim de Almeida, que falará pela União, que é a parte requerida. Bom dia a todos. Excelentíssimo senhor ministro-presidente, ministro Paulo de Tasso Sanseverino, excelentíssima senhora subprocuradora-geral da República, excelentíssima senhora juíza federal-relatora doutora Carmen Rezende, excelentíssimos senhores juízes federais. Inicialmente, faz-se necessário a delimitação do objeto discutido no presente recurso. Apesar de o julgado a cor ter trazido, ter uma amplitude objetiva bem maior, a parte recorrente devolveu a essa TNU, tão somente a análise da questão atinente, a ser ou não devida, a cota parte integral ao inativo, no período de transição, trazido no artigo 39, ou seja, de agosto a dezembro de 2016. Então, entende-se que tão somente essa questão deve ser enfrentada por esse plenário em observância à dimensão horizontal do efeito devolutivo dos recursos. Feita essa premissa, tem-se que a controvérsia gira em torno justamente do modo de cálculo da cota parte devida ao inativo no período de transição estabelecido no artigo 39 da Lei 13.327, de 2016, que foi justamente o período de agosto a dezembro de 2016. A parte recorrente pretende que as regras de gradação previstas no artigo 31 da Lei não sejam aplicadas a esse período. Então, tem-se que, para o deslinde da causa, é necessário que se faça um estabelecimento da pertinência entre o artigo 39 e o artigo 31 da referida Lei. Quando se analisa o conteúdo do artigo 39, tem-se que o objetivo da Lei foi tão somente amparar uma situação de excepcionalidade, a situação transitória nela estabelecida, versando tão somente sobre a folha, o pagamento, na verdade, dos honorários advocatícios em folha de pagamento e sobre o montante que seria dividido nesse período. Enquanto que o artigo 31, ele traz as regras de rateio, estabelecendo as formas de gradação e percepção de honorários advocatícios por membros das carreiras da AGU e órgãos vinculados no período posterior. E ele traz regras tanto para o ativo quanto para o inativo. A percepção se dá da seguinte forma, para os ativos, no primeiro ano, ou seja, no ano de ingresso às carreiras, não há percepção de honorários. A partir do segundo ano, há uma percepção de 50% da cota, tendo um acréscimo de 25 pontos percentuais a cada ano, até que se forme a integralidade da cota. Já para os inativos, tem-se a percepção de 100% da cota no primeiro ano de aposentadoria, havendo um decréscimo de 7 pontos percentuais a cada ano, dos 9 subsequentes, até que haja a estabilização desse percentual. Então, se percebe, na verdade, que a intenção do artigo 39 foi tão somente normatizar a excepcionalidade, que foram justamente o pagamento dos honorários pela folha e não pelo Conselho Curador de Honorários Advocatícios, como estabelece o artigo 34, e o montante, o estabelecimento do montante a ser repartido, que foi relativo à competência do primeiro semestre de 2015. Em nenhum momento, o artigo 39 teve a pretensão de criar uma exceção às regras trazidas pelo artigo 31. E, por conta disso, tem-se que essa interpretação isolada do termo uma cota-parte prevista no artigo 39, ela subverte o conteúdo da lei. E é nesse momento que se deve realizar uma interpretação sistemática, de forma que a coerência da lei seja absorvida no seu todo. E é justamente por isso que se conclui que as regras do artigo 31, que prevê as gradações de aplicação e distribuição dos honorários advocatícios, também deve ser aplicada no período do artigo 39. E, como reforço, tem-se a própria literalidade do artigo 31, que diz que os efeitos financeiros, ou seja, os efeitos financeiros das gradações ali previstas, se aplicam desde a publicação da lei. Em razão disso, por ausência de amparo legal que permita a concessão de cota integral para o inativo, nesse período transitório, de agosto a dezembro de 2016, entende-se que as regras de rateio previstas no artigo 31 incidem, sim, também no período transitório. Agradeço a atenção de vossas excelências. Agradeço a sustentação oral. A doutora Carmen encaminhou previamente o voto, que foi discutido entre todos os integrantes previamente. E há uma sinalização favorável à tese da parte requerente. E, pelo que eu vejo aqui, os amigos curi, dos dois, tanto um como o outro, eles vão falar no mesmo sentido da requerente. Tem essa impressão. Então, com isso, acho que não há necessidade das sustentações orais. Eventualmente, depois do voto, se quiserem se manifestar, aí terão a palavra. Com a palavra, doutora Carmen, para o seu voto. Bom. Bom dia a todos. Preliminarmente, eu estou afastando a alegação da União a respeito da incompetência dos juizados especiais federais. Em verdade, o autor pretende o recebimento de verba que, somada, não extrapola o limite dos juizados. Não pretende o autor a declaração de ilegalidade ou inconstitucionalidade de ato normativo parecer ou ato administrativo da União, de maneira geral e erga homens. O fundamento de sua pretensão é a aplicação da lei, razão pela qual a competência é do Juizado Especial Federal. Passo, então, a análise do incidente. Como visto, a discussão singe-se ao pagamento integral da cota-parte aos inativos em igualdade de valor entre ativos e inativos no período de agosto a dezembro de 2016, nos termos do artigo 39 da Lei 13.327, de 2016. Eu colaciono aqui no meu voto o inteiro teor da sentença que foi confirmada pela turma de origem, mas eu não vou ler porque é extensa. E entendo que ficou devidamente demonstrada a divergência jurisprudencial pelo que merece conhecimento o presente incidente de uniformização. No mérito, entendo assistir razão à parte autora. Primeiramente, afasto a alegação da União, deduzida em contra-razões, de que seria necessário saber se os honorários advocatistas têm natureza de verba pública ou privada. O fundamento é de que, tratando-se de verba privada, não há que se falar em respeito à paridade, sendo cabível o pagamento de maneira diferenciada entre procuradores ativos e inativos. Saber a natureza jurídica, no presente caso, é irrelevante, tendo em vista que a discussão está limitada a período no qual, conforme será aduzido abaixo, não houve regulamentação a respeito do pagamento diferenciado entre ativos e inativos. Vale dizer, o pagamento para os inativos não terá por espeque o princípio da paridade, mas a própria interpretação da norma. É pertinente esclarecer que a Lei nº 13.327 trata da remuneração de diversas carreiras do serviço público, sendo que o valor do subsídio, o recebimento de honorários advocatistas de sucumbência e outras questões que envolvam os ocupantes do cargo de advogado da União, procurador da Fazenda Nacional, procurador federal e procurador do Banco Central do Brasil, tudo isso é tratado em capítulo específico da citada lei nos artigos 27 a 40. Nos artigos 29 a 36, é regulamentado o pagamento dos honorários advocatistas. Por sua vez, os artigos 37 e 38 tratam de questões afetas às carreiras citadas. O artigo 39 é o objeto de discussão nestes autos. E o artigo 40 trata da competência do AGU. Pela ordem dos artigos, nota-se que o legislador estabeleceu inicialmente as regras permanentes para pagamento dos honorários. Nos artigos 29 a 36, encerrando o trato da matéria. Após, trata de questões não relativas a honorários, nos artigos 37 e 38. E retorna o tema dos honorários no artigo 39. Pela estrutura da lei, bem como pela leitura do artigo em questão, nota-se o evidente intuito do legislador de ali estabelecer uma regra de transição. Aqui também eu transcrevo o artigo 39, mas eu não vou ler também, porque já é de conhecimento de todos o que ele traz. Conforme se observa da regra, os honorários advocatistas serão creditados em folha de pagamento pela União, diretamente aos servidores ativos e aos aposentados, nos cargos de que trata este capítulo, no valor referente a uma cota a parte do montante arrecadado no primeiro semestre do ano de 2015. Observa-se da leitura do artigo que a omissão conta o percentual recebido pelos servidores ativos e inativos. Poder-se-ia sustentar que na omissão deveria ser aplicada a regra do artigo 31, a qual faz a distinção entre ativos e inativos. Contudo, como dito a Lures, nos artigos 29 a 36 são estabelecidas regras permanentes para o pagamento dos honorários, de modo que o artigo 39 é regra de transição. Pretender-se o legislador aplicar a regra de pagamento permanente à época de transição, teria ressalvado no artigo 39 a aplicação do artigo 31, com a expressão nos termos do artigo 31 ou equivalente. Ademais, o artigo 39 é bem claro em dizer que o pagamento seria feito aos ativos e inativos no valor de uma cota a parte, enquanto o artigo 31, diferentemente, trata de percentuais sobre uma cota a parte. Desse modo, a regra do artigo 39 da Lei nº 13.327 é de transição, de aplicação limitada ao tempo, a qual não se aplica a regra geral do valor dos honorários advocatistas de sucumbência do artigo 31 caput da referida lei. Assim, como o artigo 39 não estabeleceu o percentual de pagamento dos honorários advocatistas de sucumbência no período de agosto a dezembro de 2016, deve-se concluir não ser possível a distinção do pagamento entre ativos e inativos. Ante o exposto, volto por conhecer do incidente e no mérito, dar-lhe provimento, fixando a tese de que é devido o pagamento integral da cota a parte dos honorários advocatistas de sucumbência das causas em que forem parte a União, suas autarquias e fundações, aos inativos, igualdade de valor entre ativos e inativos, no período de agosto a dezembro de 2016, nos termos do artigo 39 da Lei 13.327, de 2016. Esse é o teor do meu voto. Em discussão? Interpretação sistemática e teleológica da lei. Todos de acordo, então, com isso, por unanimidade, deram provimento ao incidente nos termos do voto da relatora. Agradeço aos eminentes advogados presentes. E, de imediato, passo ao número 81 da pauta, que é da relatoria do doutor Sérgio Brito, e é também um representativo referente ao tema 189. E aqui temos duas preferências, pela União, o requerente, e pelo amigo escuro e João Paulo Cadorio Flores, e a doutora Sheila, por videoconferência no Rio Grande do Norte. Consulto acerca da necessidade da leitura do relatório. Não havendo necessidade, de imediato, passo a palavra à doutora Marina Soares de Melo Neto, que falará pela União. Bom dia. Trata o presente representativo de saber qual o marco temporal, marco inicial, para a contagem dos intestícios, das progressões e promoções funcionais dos servidores integrantes da Defensoria Pública da União. A autora objetiva o afastamento do decreto 8.4669 de 80, no tocante ao marco temporal utilizado para fins de contagem da progressão. Alega que o princípio da legalidade foi violado, fazendo referência ao artigo 100 da Lei 8.112 de 90, que prevê que é contado para todos os efeitos o tempo de serviço público federal, e que houve afronta aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e hierarquia das normas. Em primeiro grau, o pedido foi julgado procedente e a turma recursal manteve a sentença. O incidente interposto pela União, citando o paradigma oriundo da turma recursal do Goiás, demonstra que tais violações não ocorreram. No tocante à questão da legalidade, observa-se que o decreto encontra lastro na Lei 11.357 de 2006, que nos artigos 5º e 6º estabelecem que o desenvolvimento do servidor ocorrerá mediante progressão na forma de regulamento. E no artigo 72, parágrafo 5º, estabelece que, enquanto não forem regulamentadas as progressões, deve ser observado o decreto 8.4669 de 80. Ou seja, a Lei 11.357 de 2006, posterior à Lei 8.112 de 90, confere aplicabilidade ao decreto 8.4669 de 80. E mesmo antes desta lei, já havia a Lei 5.645 de 70, que estabelece as diretrizes para classificação de cargos do Serviço Civil da União e que ainda se encontra em vigor e que prevê que as progressões obedecerão a critérios seletivos a serem estabelecidos pelo Poder Executivo. O decreto, portanto, veio em deferência ao artigo 6º dessa lei. De igual forma, no plano constitucional, o decreto encontra lastro no artigo 84, inciso 4, da Constituição, que prevê competência privativa do Presidente da República para expedir decretos e regulamentos para a fiel execução da lei. Então, diante desses argumentos, vê-se que não há fundamento para a alegação de ilegalidade do decreto. Quanto às alegações de violação, aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, observa-se que o Instituto da Progressão visa atender interesse não apenas do servidor, mas também o interesse público, na medida em que há interesse da administração em comparar o desempenho dos seus servidores. Isso nos termos do artigo 13 do decreto. E a fixação dos intestícios ali previstos visa resguardar a observância dos critérios estabelecidos. Não se trata puramente de se apurar a antiguidade, mas também o merecimento e resguardar os princípios da isonomia, eficiência e moralidade. E, para concluir, a União gostaria de registrar que, caso sejam afastadas as disposições do decreto, haverá um verdadeiro vácuo normativo sobre a matéria, o que inviabilizará a concretização do direito pretendido, uma vez que o judiciário não pode exercer, no presente caso, um papel de legislador positivo. E, por estar o incidente de uniformização devidamente alinhado à recentíssima jurisprudência da TNU e do STJ, a União pede o provimento do incidente. Ok. Agradeço a sustentação oral. Há mais uma também do Amicus Curi, mas eu penso que o Amicus Curi, que é a doutora Sheila, ela é no sentido da parte requerida. E há uma sinalização prévia de que a maioria tem uma posição no sentido do não provimento do recurso. Então, eu passo a palavra inicialmente ao doutor Sérgio Brito para o seu voto. E aí, se for necessário, a gente ouve a manifestação da parte requerida. Bom dia a todos, Sr. Presidente, colegas e demais presentes. O tema se refere, como bem pontuado, se refere tão somente ao termo inicial para a contagem dos intertícios, das progressões e promoções funcionais dos servidores públicos integrantes do quadro da Defensoria Pública da União. Fazendo um exame de admissibilidade, entendo que os pressupostos processuais foram preenchidos e que a divergência restou demonstrada. Basicamente, o que se trata aqui é de verificação se o decreto, na verdade, um decreto anterior, a própria lei, se esse decreto acabou utilizando uma normatização extrapolando os limites da lei. A lei que trata da matéria é a Lei nº 11.357, de 2006, que dispôs sobre a criação do Plano Geral de Cargos do Poder Executivo, estabelecendo os requisitos e as condições para progressão funcional e promoção. Basicamente, eu cito o artigo 5º e o artigo 72. O artigo 5º é que trata da matéria, o artigo 5º e 6º, desculpe, que diz que o desenvolvimento do servidor do Plano Geral de Cargos do Poder Executivo ocorrerá mediante progressão funcional e promoção na forma do regulamento. O artigo 6º, assim menciona, o desenvolvimento do servidor nos cargos do PGPE mediante promoção e progressão observará, sem prejuízo das demais requisitos estabelecidos no regulamento, os seguintes. Aí eu destaco o primeiro inciso, intertício mínimo de um ano entre cada progressão. Lá no artigo 72, que remete à questão, à regulamentação por meio de decreto, seu parágrafo 2º, parágrafo 5º, enquanto não forem regulamentadas as progressões e promoções dos integrantes das carreiras e dos planos de cargos jurados por essa lei, as progressões funcionais e promoções dos titulares de cargos, dos planos de cargos que tratam o parágrafo único do artigo 1º e os artigos 12, 42 e 55 dessa lei serão concedidas, observado o disposto no decreto mencionado pela advogada da União, o decreto nº 84.666, de 80. Esse decreto, colega, seu presidente, ele regulamenta justamente essa questão da promoção. Só que a discussão aqui se refere ao artigo 10 desse decreto, que diz o seguinte, naqueles casos dos recém-ingressos, como seria a contagem desse intertício. E, no caso em questão, a discussão é exatamente essa, porque a pessoa entrou em um determinado mês e teve um período que ela acabou perdendo na sua avaliação. Porque o decreto diz que somente a partir do 1º de julho, após a entrada em exercício, então, se a pessoa entrou em agosto, o período de trabalho dela de agosto até o 1º de julho do ano seguinte será, de acordo com o decreto, descartado para efeito de progressão e promoção. Então, eu entendo que nos termos fixados pelo decreto, como eu já falei, esse intertício pelo decreto deve ser contado a partir do 1º de julho do ano seguinte ao exercício, eu entendo que houve uma violação, porque o que é intertício, o que é tempo, o lapso temporal. Então, eu entendo que, ao fazer essa figura de parametrizar que todos começam a partir do 1º de julho, acaba ocorrendo um desvirtualmente do próprio conceito de tempo de serviço. E, como é mencionado no acordo e na própria sentença, a lei 8.112, ela diz que o tempo de serviço será contado para todos os efeitos. Então, acaba-se descartando um tempo de serviço anterior a esse 1º de julho. Só, por exemplo, ficar um servidor que entrou no mês de junho de um determinado ano vai ter a mesma situação para efeito de promoção de um servidor que entrou no mês de agosto ou mesmo depois do 1º de julho do ano anterior. Então, há uma distorção, no meu modo de ver, nessa fixação pelo decreto. Menciono também no meu voto a própria lei, a própria regulamentação dos servidores públicos do judiciário, que é a resolução 01 de 2007 do STF, a portaria conjunta, desculpe, que regulamenta a norma que refere à carreira dos servidores do Poder Judiciário Federal da União, que fixa de forma escorreta o termo inicial como o primeiro dia do exercício em que a pessoa começa na carreira. Então, verifico aqui que há uma... o decreto acabou decotando um período, desconsiderando um período. No meu modo de ver, há uma violação à norma, à lei, que fala em tertício. Em tertício é prazo, esse prazo não pode ser por uma ficção jurídica ser decotado. Então, na verdade, estamos falando aqui do fato gerador de uma progressão. De forma diferente, o que foi fixado nos incidentes mencionados pela doutora, a advogada da União, se refere ao termo inicial para pagamento. Uma coisa é o termo inicial para pagamento dos valores apurados na promoção. Aqui está se falando de fato gerador, ou seja, o período em que se apura a promoção. Então, eu vejo que o decreto, ao fazer, por uma ficção jurídica, decotar um período anterior, ou seja, fixar de uma forma irrazoável também a questão do termo inicial, entendo que há violação. Por isso, eu voto por conhecer e negar provimento ao incidente, fixando, colocando, de forma que o colegiado aprova a seguinte tese. O marco inicial para a contagem dos estetícios das progressões e promoções sonais dos servidores públicos integrantes do quadro da Defensoria Pública da União, que é exatamente a matéria tratada aqui, por isso que ficou atualmente nessa carreira, é a data de início do exercício do servidor na respectiva carreira. Então, é como voto, Sr. Presidente. Coloco em discussão. Eu acompanho, Sr. Ministro, o voto do ministro relator, deixou muito clara a diferença entre as situações. Doutor Elivaldo. Está bem? Eu não sei se vai seguir a ordem, mas, nesse caso, eu estou pedindo vênios ao relator para divergir, porque eu entendi que ainda estaria dentro do poder discricionário da administração essa fixação da data para que fossem feitas as avaliações para a progressão de carreira. Então, eu estou divergindo do relator. Ministro, se me permite, eu gostaria de retificar meu voto, porque eu cometi um equívoco no pronunciamento aqui. Estou divergindo, na verdade. Acompanhando a divergência. Isso, acompanhando a divergência. Inaugurando. Inaugurando a divergência. É que a gente tem, como até a discussão já é prévia, e a gente tem aqui toda a planilha do julgamento. Doutor José Francisco Pizzer. Eu estou com a pena do relator. Esse processo ensejou debates bastante aprofundados ontem e não me convenci que o encaminhamento do voto nos termos em que o relator propõe não importasse uma certa incoerência com a posição firmada pela TNU em relação às carreiras dos policiais federais, como bem salientado da tribuna pela procuradora. Então, adiro a divergência renovando o veneno do relator. Ok. Os demais confirmam o voto acompanhando o relator? Sim, estou acompanhando o relator, senhor presidente, mas apenas para reforçar a ideia de que esse caso trata do período para a progressão e não dos efeitos financeiros. E, por isso, acredito não estarmos contrariando nem o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça nem desta turma no precedente dos policiais federais. Acompanho o relator. Posso provar mal resultado? A turma, por maioria, decidiu negar provimento ao incidente da União, bem como aprovar a tese que já foi lida pelo relator. Vencidos os doutores Erivaldo, Carmen e José Francisco Espizir, que davam provimento ao incidente. Incidente julgado como representativo de controvérsia, tema 189. Com isso, passamos, então, ao terceiro processo da pauta, que é o número 130. Aqui, a relatora é a doutora Thais Ferracini e também se refere a um representativo de controvérsia referente ao tema 178. Aqui, nós temos pedido de preferência pela União, doutor Clóvis dos Santos Andrade. Nesse caso, há uma sinalização de julgamento favorável à tese da requerente. Então, antes da sustentação oral, eu passo diretamente a palavra à relatora para o seu relatório e voto. Bom dia a todos. Bom dia, senhor ministro. Esse caso diz respeito à Lei 13.317 de 2016, que foi a lei que estabeleceu um novo plano aqui de cargos e salários aos servidores da Justiça da União, Poder Judiciário da União. E a questão toda que se coloca nesse feito diz respeito aos efeitos financeiros, porque o projeto de lei tramitou durante um longo período e ele trazia um escalonamento já baseado em determinadas datas para o pagamento aqui, no meu caso específico desse processo, era um dos valores percentuais de aumento relativos ao vencimento, e a HAG paga aos servidores do Poder Judiciário da União. E ele já trazia, então, no seu bojo pagamentos que deveriam ser realizados, esses aumentos que deveriam ser realizados a partir de 1º de junho de 2017. Mas o que acabou acontecendo é que o projeto de lei em si acabou sendo aprovado e publicado somente em 20 de julho de 2017, não, 2016, perdão, de 2016. Então, com isso, criou-se aqui a situação de uma lei estabelecendo um pagamento de aumento salarial retroativo. Como isso estava em desacordo com a previsão da LDO para aquele exercício financeiro, o Egrégio Supremo Tribunal Federal, em 21 de setembro de 2016, ele editou uma portaria conjunta, a portaria conjunta número 1, e onde estabeleceu que os efeitos financeiros decorrentes do disposto no inciso 2º do artigo 2º etc. da lei ocorreriam a partir de 21 de julho de 2016, que foi o momento a partir do qual entrou em vigor a lei em questão. O questionamento aqui seria ou não devido a esse pagamento da verba retroativa. Nós já tivemos um representativo de controvérsia aqui na TNU que tratou dessa questão de fundo, que é idêntica a questão de fundo trabalhada aqui, mas era relativa só a uma outra verba que também estava englobada nesse mesmo projeto de lei, e ali já ficou estabelecido que, tendo em vista os termos da lei de diretrizes orçamentárias que balizou o orçamento de 2016, não seria, então, realmente permitida uma conclusão diversa daquela que foi consignada em todos os acordos dos paradigmas que foram trazidos pela União, qual seja que os efeitos financeiros dessa lei não poderiam retroagir. Então, essa portaria conjunta do STF, ela foi única exclusivamente o instrumento formalizador da aplicação adequada da lei 13.317. Então, diante disso, eu estou conhecendo e dando provimento ao pedido de uniformização da União no tema 178, para afirmar a tese no sentido de que o termo inicial dos efeitos financeiros decorrentes do reajuste concedido pela lei 13.317 de 2016 aos servidores do Poder Judiciário da União sobre o vencimento e a Gage é 21 do 7 de 2016 nos termos da portaria conjunta. STF 1 de 2016 é meu voto, senhor presidente. Ok. Em discussão? Todos de acordo? Proclamo o resultado. A turma, por unanimidade, conheceu e deu provimento ao pedido de uniformização, fixando a tese do tema 178 nos termos do voto da relatora. Incidente também conhecido como representativo de controvérsia. vamos então agora ao quarto processo de hoje que é o número 9 da pauta da relatoria da doutora Carmen Rezende. Aqui nós temos um pedido de preferência de sustentação oral pela requerente do doutor Henrique Coelho que está lá em Garanhuns em Pernambuco. Também há uma sinalização de que o voto da relatora é favorável à tese do requerente. Então com isso antes da sustentação oral eu passo diretamente a palavra à relatora para o seu relatório e voto. Trata-se de pedido de uniformização em que se discute a contagem do prazo de carência. Como seria feita essa contagem? A turma de origem concluiu que pelo fato do instituidor da pensão ter trabalhado de 8 de 2 de 2011 a 20 de 5 de 2011 e de 15 de 2 de 2012 a 4 de 9 de 2012 ele teria recolhido apenas 10 contribuições e portanto não teria cumprido a carência para a aposentadoria a época em que passou a receber o benefício de prestação continuada. Já a parte autora defende que se somarmos os meses trabalhados chega-se ao número de 12 meses o que já seria suficiente. a turma de Santa Catarina de fato oposto ao decidido pela origem considerou que no caso a carência mínima para o deferimento da aposentadoria por idade urbana é de 180 contribuições mensais nos moldes do artigo 48 da lei de benefícios. A lei não exige tempo de contribuição nesse caso mas sim a comprovação de 180 meses de carência que não se conta dia a dia mas sim mês a mês de contribuição. Se o segurado trabalhou por um só dia em determinado mês e contudo naquele mês teve contribuição vertida ou recolhida ao regime geral de previdência social deverá esse mês ser computado como um mês de carência nos exatos termos conforme a legislação previdenciária. Então de acordo com o artigo 24 da lei 8.213 período de carência é o número mínimo de contribuições mensais indispensáveis para que o beneficiário faça jus a determinados benefícios. Portanto nem todos os benefícios exigem um número mínimo de contribuições para serem concedidos. Os conceitos de carência e tempo de contribuição ainda que próximos são distintos e não podem ser confundidos sendo que o primeiro se relaciona ao efetivo pagamento de contribuições previdenciárias e o segundo apenas ao exercício de atividade sujeita a filiação previdenciária. No ponto note-se que a contagem da carência e do tempo de contribuição é diferente pois a carência se conta em competências meses e o tempo de contribuição em dias. Dessa forma foi devidamente demonstrada divergência jurisprudencial entre turmas de diferentes regiões sendo que no caso há de prevalecer o entendimento da turma paradigma de Santa Catarina conforme acima expulso. Entenda aplicável à espécie a questão de ordem 20 da TNU por conseguinte voto por conhecer e dar provimento ao incidente de uniformização para determinar o retorno dos autos à origem para aplicar o entendimento da turma recursal prolatura do julgado paradigma no sentido de que a contagem do prazo de carência se faz mês a mês e não em dias. Esse é o terro do meu voto. Em discussão? Todos de acordo? Posso proclamar o resultado? Então, a turma por unanimidade conheceu e deu provimento ao incidente nos termos do voto da relatora. Agradeço o eminente advogado. Na sequência, nós temos o processo número 52 da pauta da relatoria do doutor Guilherme Bolorini. Aqui também temos preferência pela União, doutor Márcio Pereira de Andrade. No mesmo molde que o anterior, há uma sinalização de julgamento favorável à tese a ser sustentada pela União. Com isso, eu passo diretamente a palavra ao relator para o seu relatório e voto. Bom dia, senhor ministro. Bom dia, doutora Darcy Vitobelo. Bom dia, colegas. Bom dia, advogados e servidores. Esse caso refere a aplicação do complemento de aposentadoria previsto na Lei 8.186 de 1991. A questão aqui é saber se o empregado que se aposentou em outra empresa que não seja a Rede Ferroviária Federal ou uma de suas subsidiárias tem direito à referida complementação prevista na aludida lei. No caso concreto, ficou comprovado que o autor da ação não estava vinculado à Rede Ferroviária Federal ou a uma de suas subsidiárias por ocasião de sua aposentadoria. E, portanto, senhor ministro, eu estou conhecendo, estou voltando por conhecer e dar provimento ao recurso, ao incidente e fixar a tese que para fim de complementação de aposentadoria o conceito de ferroviário previsto no artigo 4º da lei 8186 de 1991 somente contempla o funcionário admitido nos quadros da Rede Ferroviária Federal até 21 de maio de 1991 e que, na data imediatamente anterior ao início da aposentadoria, compunha os quadros da rede, suas estradas de ferro, unidades operacionais e subsidiárias. Esse é meu voto, senhor ministro. Ok. Em discussão? Todos de acordo? De acordo. Proclamo o resultado. A turma, por unanimidade, decidiu conhecer e dar provimento ao incidente de uniformização nos termos do voto do relator. Passo ao processo seguinte, que é o número 193 da pauta da relatoria da doutora Isadora Segala. Aqui nós temos também pedido de sustentação oral pela União o doutor Márcio Andrade e que agora tem que falar. Tendo a requerência. Está muito tranquilo, não é? Estava bom. consulto sobre a necessidade da leitura do relatório. Não havia necessidade, então tem diretamente a palavra para a sustentação oral. Excelentíssimo senhor presidente, na pessoa de quem cumprimento os demais membros desse colegiado, Excelentíssima senhora subprocuradora-geral da República, que se faz aqui presente na sessão. Bom, eu vou ser breve nas minhas colocações, até porque é uma causa que envolve o valor de 10 mil reais. mas a razão da União estar aqui nessa tribuna neste momento é um pouco claro com a repercussão que uma eventual tese firmada nesse precedente pode trazer para a atividade especialmente da Receita Federal. Temos aqui um caso de que um carro que contrabandeava cigarros foi apreendido pela fiscalização da Receita Federal. esse carro sendo apreendido num processo administrativo fiscal foi declarado seu perdimento. Quando feito o processo de perdimento desse bem a Receita Federal tomou os cuidados de comunicar ao Detran São Paulo o veículo era de São Paulo presidente do Estado de São Paulo e com a placa do Estado de São Paulo comunicou ao Detran de São Paulo que havia sido declarado perdimento daquele bem portanto tomando uma providência administrativa que lhe cabia. Ocorre que o Detran de São Paulo e a Fazenda do Estado de São Paulo não registraram essa ocorrência de forma devida nos assentamentos cadastrais do veículo e a Fazenda do Estado do Estado de São Paulo entendeu por bem cobrar o IPVA do então autor que na ocasião já havia perdido o seu bem. Então se cobra a IPVA de uma pessoa que havia perdido o bem para a Fazenda Pública. Qual que foi a situação que gera um pouco de espanto aqui para nós com relação ao entendimento firmado nas instâncias inferiores que é a determinação da solidariedade da união com a Fazenda do Estado de São Paulo. Porque ao fazer a cobrança do imposto sobre o autor a Fazenda utilizando seus meios de cobrança protestou o atraso desse IPVA. Então quando tomou conhecimento do protesto o autor se sentiu violado na sua moral e requeriu danos morais solidários contra a União e contra o Estado de São Paulo. Me parece aqui muito claro que não existe responsabilidade solidária nesse caso. Veja, todos os atos que deram origem a uma suposta violação de dano moral a essa pessoa foi praticado pelo Estado de São Paulo exclusivamente. a Fazenda a União no caso que declarou o perdimento do bem e tomou a providência administrativa adequada para a comunicação do Detran de São Paulo exime a Fazenda de qualquer a União de qualquer responsabilidade nesse caso. A gente pode pegar aqui como exemplo outros procedimentos legais que ocorrem no Judiciário como execuções fiscais ações de improbidade com perda de bens enfim processos diversos em que esse tipo de ferramenta de arresto de bem ou de sequestro é utilizado em favor da Fazenda Pública normalmente o que se faz é uma comunicação oficial a esse órgão administrativo que tem a detenção e a posse do bem não há ali um ato um cartório universal da União em cada estado para de fato fazer a transferência esses bens são efetivamente levados a leilão posteriormente e aí sim é feita a vamos dizer a correção de quem detém a posse e a propriedade do bem esse é um procedimento comum então por isso a preocupação da União hoje aqui nessa tribuna de firmar a posição com relação a tese que estava sendo consolidada nas instâncias inferiores aqui de que haveria uma solidariedade entre a União e o Estado de São Paulo nessa responsabilidade enquanto no caso concreto a responsabilidade seria exclusiva do Estado de São Paulo que não teve a cautela adequada de registrar nos seus assentamentos a propriedade do bem então peço então a atenção especial de vossas excelências a esse caso porque é uma atividade corriqueira da receita aprender bens nesse tipo de situação o carro transitava pelo Estado do Paraná próxima à fronteira de Foz do Iguaçu então ali existe uma atividade muito grande nessas regiões de fronteira e eventualmente exigir que a União pague e seja responsável solidária por indenização de dano moral numa situação como essa acho que as instâncias inferiores aqui a turma recursal de São Paulo foi um pouco além e aí então termino as minhas breves colocações sobre esse caso pedindo que seja dado provimento ao recurso agradeço a sustentação oral de imediato passa a palavra a eminente relatora bom dia a todos cumprimento doutor Márcio pela brilhante sustentação oral nesse caso ministro eu estou encaminhando meu voto pelo não conhecimento do incidente porque eu entendi não configurado o necessário de sídio jurisprudencial a justificar a atuação desse colegiado uma vez que o acordo no paradigma não guarda similitude de fática jurídica com um acordo impugnado eu transcrevi os dois os dois acordos e observei que a conclusão do julgado recorrido é no sentido de que os alegados danos morais se configuraram uma vez que a conduta omissiva das ré quanto aos trâmites para transferência do veículo trouxe prejuízo de toda sorte ao autor e no acordo no paradigma essa questão não é abordada já que a análise recaiu sobre infrações de trânsito de trânsito incometidas fora do período em que o recorrido detinha a propriedade do veículo sendo a conclusão no sentido de que o alienante não deve sofrer qualquer tipo de sanção então não há que se atribuir a condição de alienante ou não federal tampouco se trata de responsabilidade pelo pagamento de imposto ou de infração de trânsito nesse sentido eu entendi não configurado o dissídio jurisprudencial não bastasse isso também entendo que afastar a conclusão da turma de origem quanto a configuração de dano moral necessariamente envolveria o reexame da matéria pática o que não é admissível nessa via processual então nesse sentido votei pelo não conhecimento do incidente ok em discussão proclamo o resultado a turma por unanimidade não conheceu do incidente nos termos do voto da relatora agradeço a sustentação oral o seguinte é o processo número 119 da relatoria da doutora Thais Ferracini aqui há um pedido de sustentação oral pela requerida da doutora Luana Marques de Albuquerque presente aqui há uma sinalização de um lado no sentido favorável à tese da requerente no ponto central que é a resíduo do conhecimento há apenas uma sugestão de sobrestamento em relação à aplicação dos juros e correção monetária aí eu consulto a eminente advogada que quer falar especificamente a respeito do sobrestamento em relação à aplicação dos juros e correção monetária senhora desculpa eu não entendi a tese é favorável à requerente ou à requerida à requerida desculpa no sentido do não conhecimento o ponto central e apenas com um tópico relativo ao sobrestamento na parte relativa a aplicação dos juros e correção monetária eu dispenso a sustentação então a eminente relatora tem a palavra para o relatório e o voto bom dia doutor o caso trata do recebimento de abono de permanência desde o momento em que cumpridos os requisitos para obtenção de aposentadoria especial voluntária que nesse caso concreto é uma aposentadoria especial eu entendi que nesse caso concreto não existe similaridade então não está comprovado de ser de jurisprudencial necessário entre o acórdão recorrido e o acórdão apontado como paradigma o acórdão recorrido na verdade ele parte do ponto de partida dele é que já há o reconhecimento administrativo do tempo especial então não foi em nenhum momento discutido ou analisado se aquele período deveria ou não ser reconhecido como especial nem houve uma análise concreta se estavam não sujeito a expulsão de algum agente nocivo ele parte disso como ponto pacífico então ele só trata de qual seria o termo inicial do recebimento do abono de permanência já o acórdão paradigma que foi trazido que é um acórdão deixa eu ver aqui deixa eu só achei o acórdão paradigma é um acórdão do egrégio superior tribunal de justiça ele trata na verdade da análise se aquele tempo é ou não especial da necessidade ou não de comprovação da exposição habitual e permanente aos agentes nocivos então a questão de fundo sequer é abordada então entendi não caracterizado de si de jurisprudencial que autoriza a atuação desta TNU e não estou conhecendo do pedido de uniformização por outro lado em relação aos juros e a correção monetária tendo em vista que ainda pendente o julgamento do tema é 810 pelo Supremo Tribunal Federal eu estou determinando retorno à origem para sobrestamento do feito nesse ponto específico é meu voto senhor presidente ok coloco em discussão todos de acordo então proclamo o resultado a turma por unanimidade não conheceu do pedido de uniformização em relação a concessão do abono de permanência nos termos da questão de ordem 22 da TNU e também restituir o feito à turma de origem para o sobrestamento em relação à aplicação dos juros e correção monetária aguardando-se o trânsito em julgado do recurso extraordinário 870947 nos termos do voto da relatora agradeço a eminente advogada concluímos assim a primeira etapa do nosso da nossa sessão de julgamento vamos agora então aqueles processos em que há pedido de preferência o primeiro deles é o número 103 da pauta a relatoria da doutora Thais Ferracini e são embargos de declaração relativos ao representativo referente ao tema 177 aqui preferência pelo embargado doutor Rafael Pinheiro Dantas e NSS doutora Thais tem a palavra para relatório e voto obrigado senhor presidente aqui são embargos de declaração que foram propostos pelo IBDP e dizem com o tema 177 em que foi firmada a seguinte tese constatada a existência de incapacidade parcial e permanente não sendo o caso de aplicação da súmula 47 da TNU a decisão judicial poderá determinar o encaminhamento do segurado para análise administrativa de elegibilidade a reabilitação profissional sendo inviável a condenação prévia a concessão de aposentadoria por invalidez condicionada ao insucesso da reabilitação e a análise administrativa da elegibilidade a reabilitação profissional deverá adotar como premissa a conclusão de decisão judicial sobre a existência de incapacidade parcial e permanente ressalvada a possibilidade de constatação de modificação das circunstâncias fáticas após a sentença então essa foi a tese firmada no Temon 77 a embargante ela alega inicialmente que o acórdão trataria somente de readaptação restando dúvida se a tese seria aplicada a reabilitação e também que a conclusão de que não seria possível a determinação prévia pela sentença de concessão de aposentadoria por invalidez em caso de insucesso da reabilitação seria contraditória em relação à própria legislação da análise do recurso bem como do cotejo com a tese que foi firmada e todo o teor tanto do meu voto quanto do voto do relator originário ao qual eu remeti também remeti em meu voto a minha fundamentação uma análise aprofundada diz primeiramente em relação à readaptação eu não encontrei qualquer alusão à readaptação em ambos os votos a questão foi tratada como reabilitação e de maneira bastante ampla não apenas em algum aspecto da reabilitação a reabilitação tratada pela legislação previdenciária é sempre a reabilitação com vistas a reabilitação profissional ainda que isso implique por exemplo no uso de órteses próteses mas é sempre uma reabilitação voltada a uma reabilitação profissional então em relação a essa parte realmente não verifiquei nenhuma emissão não entendi como cabíveis os embargos de declaração em relação à contradição alegada no ponto da impossibilidade de imposição prévia na sentença da concessão de aposentadoria por invalidez primeiro queria pontuar que a contradição que permite o manejo dos embargos de declaração é a contradição interna no próprio voto não é a contradição por óbvio do voto com a interpretação que a pessoa entende cabível da lei mas de toda sorte o acórdão também não afirmou em nenhum momento que a aposentadoria por invalidez não pudesse ser o resultado final de um processo de reabilitação mal sucedido então somente não seria possível que essa aposentadoria por invalidez fosse imposta de maneira prévia pela sentença como uma espécie de penalidade pelo não sucesso de uma reabilitação que tem natureza como nós exaustivamente dizemos em nosso voto que tem uma natureza multidisciplinar multifatorial e não necessariamente o final do processo será a reabilitação e nem a aposentadoria por invalidez há uma multiplicidade de outras possibilidades aqui então diante desse quadro eu entendo que não há não estão presentes nenhum dos nenhum dos critérios aqui que autorizariam eventual alteração do voto nem omissão nem contradição nem obscuridade então estou rejeitando os embargos de declaração é meu voto senhor presidente em discussão todos de acordo por unanimidade a turma rejeitou os embargos declaratórios nos termos do voto da relatora eu vou chamar a terceira preferência que a segunda é um pouco mais controvertida que é o número 40 da pauta relatoria do José Francisco Spizir aqui o pedido é pela requerida união doutor Clóvis do Santos Andrade doutor Spizir tem a palavra para relatório e voto perfeito muito obrigado senhor ministro eu vou ser bastante sintético aqui praticamente telegráfico até porque eu estou encaminhando voto favorável a pretensão do interessado de quem pediu a preferência se trata aqui de um de um uma ação visando ao pagamento de diferenças da gratificação DS4 para DS5 que teria que remunera o cargo de procurador chefe da união nos estados do Instituto Federal que teria sido reduzida pelo decreto 4697 2003 o posicionamento favorável a existência dessas diferenças diria com a ilegalidade desse decreto ante os termos da legislação ordinária que criou esses 27 cargos de procurador chefe da união estabelecendo como remuneração a DS5 ocorre que o acórdão recorrido o acórdão o acórdão da turma de origem ele recusou o direito entendendo que o decreto ele a oferiria sua legitimidade diretamente do texto constitucional mais especificamente do artigo 84 inciso 6 da Constituição Federal introduzido pela emenda constitucional 32 de 2001 nesses termos entendo que a questão como posta remete a interpretação de questão constitucional a reclamar a incidência da súmula 86 da TNU que dispõe sobre o não conhecimento dos incidentes que verse sobre questão constitucional não definida ainda pelo pelo Supremo hipótese essa ocorrente no caso então estou encaminhando voto por não conhecer do pedido de informização senhor presidente ok em discussão tudo de acordo proclama o resultado a turma por unanimidade não conheceu do incidente nos termos do voto do relator agora volto então ao número 144 da pauta que é da relatoria doutor sérgio brito e temos aqui um pedido de vista doutor fábio souza e aqui a preferência é pela pelo INSS embargado doutora indira quaresma então eu passo a palavra diretamente ao doutor fábio souza que formulou o pedido de vista obrigado senhor presidente trata-se de embargos de declaração contra a decisão dessa turma nacional de uniformização no tema 173 em que a turma nacional com base no voto extremamente detalhado e técnico do doutor sérgio brito fixou a seguinte tese para fingir concessão de benefício assistencial de prestação continuada o conceito de pessoa com deficiência que não se confunde necessariamente com situação de incapacidade laborativa é imprescindível a configuração de impedimento de longo prazo com duração mínima de dois anos a ser aferido no caso concreto desde a data de início de sua caracterização foram interpostos dois embargos de declaração em que três pontos estão sendo questionados o primeiro relaciona-se com os embargos interpostos pelo assistido e que pediu para que a turma nacional de uniformização esclarecesse o argumento de vedação ao retrocesso nesse ponto estou acompanhando integralmente o voto do relator que integra os argumentos sem modificação do resultado no ponto nos embargos de declaração interpostos pelo IBDP houve alegação de duas obscuridades uma delas o IBDP pede a exclusão do termo necessariamente que está colocada na tese como necessariamente não necessariamente vai se confundir com a situação de incapacidade laborativa me parece aqui que não há a obscuridade estou acompanhando nesse ponto também o doutor Sérgio a deficiência ela pode ou não acarretar uma incapacidade então não há obscuridade isso está bastante claro o ponto em que estou divergindo e na verdade não é uma divergência de entendimento mas apenas me parece que é necessário o esclarecimento no que se refere ao termo caracterização o impedimento de longo prazo segundo a tese deve ser aferido desde a data de início de sua caracterização essa expressão início de sua caracterização gerou alguma confusão tanto é que temos entendimentos absolutamente divergentes entre o que o INSS está alegando e que o IBDP e o requerente estão alegando o INSS em suas contrarrazões aos embargos de declaração afirma que essa expressão caracterização significaria o momento a partir do qual a perícia administrativa reconheceria o início desse impedimento enquanto na verdade o que nós debatemos aqui e esse foi o conteúdo da decisão consta inclusive de maneira clara na fundamentação do voto do doutor Sérgio que essa caracterização na realidade é o momento de início do impedimento e não o momento em que ela é aferida pelo INSS na perícia administrativa por isso eu estou divergindo apenas quanto a necessidade de esclarecimento eu penso da mesma forma que o relator porém acho que devemos esclarecer melhor esse ponto e por isso estou dando parcial provimento aos embargos de declaração interpostos pelo IBDP para uma pequena retificação na tese do tema 173 a fim de que passasse a constar a seguinte redação para fins de concessão do benefício assistencial de prestação continuada o conceito de pessoa com deficiência que não se confunde necessariamente com a situação de incapacidade laborativa exige a configuração de impedimento de longo prazo com duração mínima de dois anos a ser aferido no caso concreto desde o início do impedimento até a data prevista para sua cessação deixando claro então que essa análise ela é tanto retroativa quanto prospectiva e por isso estou dando parcial provimento aos embargos de declaração do IBDP assim como parcial provimento aos embargos de declaração do requerente esse é o meu voto senhor ministro com a palavra o relator doutor Sérgio colega senhor presidente depois de ler de forma atenta o voto do doutor Fábio e me recordar de alguns conceitos básicos da teoria da linguística que faz a distinção entre significante e significado realmente há possibilidades depois de discussão com os colegas embora para mim a caracterização tivesse ficado claro que seria desde o início lá atrás pretérito mas visando aí sanar qualquer dúvida até porque nós teremos aplicação dessa tese dos juizados de todo o país eu vejo há uma certa prudência realmente em alterar esse significante esse termo da tese caracterização para evitar qualquer dúvida com relação à aplicação desse tema então eu peço venha para aderir já que não houve julgamento final posso voltar o meu voto retratar nessa parte do voto referente a dar provimento parcialmente aos embargos de alteração do BDP para aderir à questão posta pelo doutor Fábio também tem uma questão da e tem a questão uma vez aprovada questão de ordem que eu colocaria que é a alteração da súmula 48 porque ao julgarmos esse tema esse representativo contra o VES lá atrás nós alteramos a súmula 48 então a alteração dessa tese se for aprovada caberia também alterar a súmula 48 questão de ordem que eu coloco ok em discussão estão todos de acordo posso proclamar o resultado então vou fazer a leitura prosseguindo o julgamento após o voto vista do doutor Fábio Souza conhecendo e dando parcial o provimento aos embargos declaratórios do IBDP e acompanhando o relator no sentido de conhecer e dar provimento aos declaratórios opostos pela autora apenas para esclarecer a inexistência de violação a princípio da vedação do retrocesso e a retificação do voto do relator que aderiu às razões do voto vista no que tange aos declaratórios do IBDP a turma decidiu pôr unanimidade conhecer e dar parcial provimento aos embargos declaratórios opostos pelo IBDP e dar parcial provimento nos termos do voto relator e aí fixou a tese 173 ela já foi lida e em questão de ordem proposta pelo eminente relator a turma por unanimidade alterou o enunciado da súmula 48 da TNU ficando com a mesma redação da tese fixada então no tema 173 ok é isso fica proclamado então o resultado agora nós temos um processo em que se estabeleceu o empate que é o processo da relatoria do doutor Fábio de Souza em que tem o recurso da requerente Tereza Inácia Rodrigues Leite Souza e o requerido INSS então nesse caso aí quem trabalha sou eu também então aí tem que proferir o voto visto então apenas relembrando se trata de incidente de uniformização nacional interposto por Tereza Inácia Rodrigues Leite Souza em relação a acórdão da segunda turma recursal de Minas Gerais e se discute o reconhecimento da qualidade de segurado especial da autora em razão do exercício de atividade urbana pelo seu cônjuge e da documentação apresentada como início de prova material então diante do empate eu passo ao voto de desempate e com a devida vênia ao eminente relator eu encaminho o voto no mesmo sentido da divergência pelo conhecimento do pedido a turma recursal asseverou que o principal motivo para a rejeição do pleito autoral é o fato de o cônjuge da parte autora ter exercido labor urbano por décadas afastando portanto a qualidade de segurado em regime de economia de subsistência familiar ao assim decidir a turma se afastou das premissas jurídicas uniformizadas por esta turma no sentido de que aspas a circunstância de um dos integrantes do núcleo familiar desempenhar atividade urbana não implica por si só a descaracterização do trabalhador rural como segurado especial condição que deve ser analisada no caso concreto súmula 41 pois conforme bem destacado na divergência inaugurada pelo doutor Erivaldo Ribeiro dos Santos aspas há que se examinar dentre outros elementos as condições em que eventualmente o trabalho da autora era realizado a sua importância a manutenção do grupo familiar em função dos rendimentos de cada um dos membros porque efetivamente o trabalho urbano de um por si só não descaracteriza eventual condição de segurada especial da autora então com a devida vênia eu voto por conhecer do incidente de uniformização interposto pela pela parte autora e com isso então prosseguindo doutor Fábio que é o nosso relator senhor presidente vencido no que tange ao conhecimento é encaminho então o voto no mérito pelo provimento do recurso para que a turma de origem se adeque ao entendimento simulado por essa TNU no seu anunciado 41 de modo a que a solução da controvérsia deverá conduzir a aplicação desse verbete e que a turma deixe então de considerar que o desempenho de atividade urbana pelo cônjuge acarrete necessariamente a descaracterização do trabalhador rural como segurado especial é como voto senhor presidente em discussão quanto ao mérito todos de acordo então proclamo o resultado a turma decidiu preliminarmente por voto de desempate conhecer do incidente de uniformização vencidos o relator e os doutores e os juízes Isadora José Francisco Fizirre Guilherme Bolorini e Bianora Arruda e no mérito prosseguindo no julgamento por unanimidade deu provimento ao incidente nos termos do voto do relator então agora a próxima etapa da nossa sessão bom então com isso concluímos o julgamento de todos os processos que estavam pautados e agora nós temos a última sessão da doutora Carmen Rezende que está se despedindo após concluir com brilho a sua atuação aqui na nossa turma nacional de uniformização e é o momento então de nós prestarmos as devidas homenagens e aí eu passo a palavra ao doutor José Francisco Fizirre que vai falar então em nome da turma exatamente homenageando a nossa querida magistrada Muito bem senhor presidente renovo minha saudação a vossa excelência a excelentíssima apresentante do Ministério Público Federal aos procuradores presentes na data de hoje aos colegas aos servidores desta casa enfim primeiramente eu manifesto a minha gratidão aos colegas para com esse colegiado por ter sido extinguido com a honrosa tarefa de proferir algumas palavras em homenagem à doutora Carmen Lisângela Dias Moreira de Resende nessa ocasião de sua despedida da turma nacional de uniformização dos juizados especiais federais e desde logo adianto que a responsabilidade envolvida no encargo só não é maior que a satisfação propiciada pelo seu cumprimento especialmente em se tratando da doutora Carmen que é uma verdadeira unanimidade positiva entre os seus pares tratando-se de uma singela homenagem eu não poderia me furtar a um registro mas também breve singelo sobre alguns aspectos essenciais do currículo da doutora Carmen apontando brevemente que se graduou em direito pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais e universidade pela qual também é pós-graduada em direito público possuindo igualmente pós-graduação em direito processual público pela Universidade Federal Fluminense após período de militância na advocacia a doutora Carmen iniciou na magistratura no ano de 1999 quando foi aprovada no sétimo concurso público para aprovimento de cargo de federal substituto do TRF da primeira região jurisdicionou na sessão judiciária de Rondônia com passagem no TRE daquele estado e atualmente exerce o ofício judicante junto à quarta turma recursal de Minas Gerais mas o que penso eu manifestamente sobrepõe a esses apontamentos acerca das credenciais formais quanto a competência da colega são os atributos de sua personalidade de sua inteligência e capacidade de trabalho que se deram a conhecer ao longo de dois anos do cumprimento do mandato esses atributos e qualificativos não apresentam nomenclatura passível de catalogação em um currículo mas se isso fosse possível seriam várias e várias laudas para discorrer sobre competência sobre honestidade e cordialidade qualidades essas ademais coroadas por um inquebrantável espírito voltado a concretização do mais lídido ideal de justiça em cada processo examinado o tempo de convívio com a doutora Carmen e as conversas informais mantidas nos intervalos da intensa jornada de trabalho das sessões e reuniões preparatórias também propiciou constatar o desvelado zelo com que se conduz em suas relações familiares e como é amada pelos seus pois a despeito das reiteradas ausências mensais para participar das sessões de julgamento em Brasília e em outras unidades da federação visitadas pela TNU não foram poucas que afastavam do lar e da presença dos filhos Jair Daniel com 13 anos e Davi Miguel com 11 anos nessas ocasiões jamais prescindiu da afável companhia do marido Jair Ferreira de Resente que abnegadamente seguiu sua amantíssima esposa em nada menos do que todas as viagens realizadas e aqui talvez eu não sei se teve uma que faltou que você não veio em todas as reuniões talvez tenha faltado uma só mas foram todas vamos dizer que foram todas porque se ele não estava aqui fisicamente estava com certeza em espírito aqui eu faço parênteses também para saudar o caro Jair uma pessoa de trato por demais afável e de quem sem dúvida também sentiremos muitas saudades a minha condição de revisor dos processos pautados pela doutora Carmen em cada sessão e não eram poucos do que faz prova o reduzidíssimo estoque deixado a seu sucessor e aqui também vou fazer um registro era um reduzidíssimo estoque quando eu tracei essas singelas linhas não sei se não está zerada agora depois dessa sessão também a conferir com a doutora com a doutora como é que a doutora não não é a doutora Tatiana 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 a doutora a doutora vai fazer fé disso mas enfim é um detalhe a doutora Carmen realmente se desdobrou e julgou muito julgou muito realmente então essa minha proporção essa minha condição essa minha visão privilegiada me proporcionou a condição de relator me proporcionou uma visão privilegiada e em primeira mão das soluções encaminhadas ao plenário para o julgamento dos números pedidos de informização mandados de segurança reclamações e agravos atribuídos os votos elaborados nos processos da relatoria sempre foram de elevada qualidade técnica e apurada sensibilidade perscrutando sem ter diversação os menos mais recônjuntos das questões jurídicas mais intricadas quando tal se mostrasse necessário nos debates em plenário sua opinião vinha sempre temperada com a necessária dose de ponderação não sendo por acaso que em um bom punhado de casos acabou sendo fiel da balança para o implemento da maioria de votos necessários à conclusão do julgamento após candentes debates entre os membros do colegiado recordo aqui Carmen em especial do julgamento do tema 168 dos recursos representativos da controvérsia da TNU onde abordada a questão da contagem do tempo rural remoto na aposentadoria híbrida que foi somente após o voto vista da doutora Carmen que o plenário revertendo uma tendência de conclusão do julgamento depurada a duras penas em sessões anteriores acabou por lograr encaminhar de forma efetiva a solução da contempo que agora está em revisão mas foi essa participação da Carmen foi muito importante após o voto vista dela foram clareados vários aspectos e tenho certeza que se encaminhou a melhor solução naquele caso de sua relatoria também foi o PEDLEF onde julgar o tema 194 dos representativos da controvérsia sobre a definição do termo inicial do prazo prescricional das ações de repetição de débito relativos ao imposto de renda da pessoa física tema de grande interesse principalmente nessa época do ano encerrando o prazo agora final de abril para as declarações tema de grande interesse para a extensa parcela da população e pouco mais precisando ser dito para aclarar sua valiosa contribuição Carmen para a construção da jurisprudência da TNU durante o bienio que durou o teu mandato sem mais delongas penso que a doutora Carmen encerra sua participação na TNU com a consciência do dever cumprido e também com o acúmulo de vivência que só abrientará ainda mais sua já profícua carreira brindando os jurisdicionados da quarta turma recursal de Minas Gerais com decisões também mais notáveis e sobretudo justas mas nesse movimento de retirada com certeza a doutora Carmen vai deixar mais do que leva deixa sobretudo o legado de uma convivência plena harmoniosa e inspiradora para o coletivo e para cada um de nós individualmente nada posso mais eu dizer do que apenas um muito obrigado cara palavra segue a disposição eu quero bom dia a todos eu gostaria de estar presente mais aqui na sessão mas o meu colega Lins somente me deixa vir duas vezes por ano cada vez que vem tem uma despedida mas chegado antes que dia mas nesse pouco tempo que eu venho aqui eu acompanho os trabalhos acompanho também as decisões à distância e comungo de tudo que foi dito aí pelo homenageador da doutora Carmen e digo que se de um lado perder o membro da TNU é triste de outro lado a gente sente que a pessoa e aquele destacou a dificuldade o sacrifício para comparecer faz com que essa temporariedade torne a tarefa um pouco menos árvore então eu quero cumprimentar a doutora Carmen por essa colaboração que dá excelente à turma e desejar os votos de uma continuidade de sucesso profissional muito obrigada obrigada eu agradeço também as palavras do colega Sisi e da doutora Darcy eu sei que muitas delas eu nem sou merecedora mas não vou abrir divergência aqui agora vou aceitá-las e se dependesse de mim até ficaria mais tempo doutora Darcy mas eu acho que a renovação é salutar para o colegiado trazer novos ares novos pensamentos então chegou a hora mesmo de partir durante dois anos eu fui suplente depois mais dois anos de como titular eu não estou triste apesar de como eu disse se dependesse de mim eu ficaria mais tempo mas eu já me sinto muito abençoada de ter tido essa oportunidade de ter ficado aqui durante esses quatro anos porque durante o período de suplente também participei de diversos mutirões então tive também atividade também durante esse período não foi só durante o período de como membro titular então já me sinto bastante honrada de poder estar aqui entre colegas da mais alta intelectuais intelectuais de todas as regiões eu aprendi bastante aqui com certeza todas as discussões nas reuniões prévias foram muito importantes para o meu crescimento profissional até de vivência mesmo de vida não apenas na esfera do direito mesmo mas em todas as esferas eu cresci muito durante esse período que pude conviver com todos vocês de diferentes regiões e com culturas tão diferentes tão distintas eu não vou cansá-los apresentando relatórios como o doutor Pinsou algumas coisas mas eu penso que eu fiz o melhor eu dei o melhor de mim e estou deixando um acervo razoável para o meu colega que vai me suceder acho que ele não vai encontrar maiores problemas e estou com a consciência tranquila de que fiz o melhor uma vez que como todos sabem a gente fica acumulando o trabalho da turma com o trabalho da TNU e assim eu fiz seguindo o exemplo de vários colegas todos aqui com os quais tive a oportunidade de conviver também aqueles que já se foram todos estão abnegados né e eu lembrei de uma frase do mineiro de Cordesburgo Guimarães Rosa em Grande Sertão Veredas é junto dos bão que a gente fica melhor e com certeza eu saio daqui melhor do que quando eu entrei com mais orgulho de pertencer à Justiça Federal e respeitando ainda mais esse colegiado pela seriedade pelo alto nível das discussões aqui travadas sempre com respeito e cordialidade eu quero agradecer a todos os servidores os colaboradores aqui da TNU fazendo em nome da doutora Viviane mas todos sem exceção nunca deixaram de medir esforços para que nosso trabalho se desenvolvesse da melhor forma possível até no cafezinho nos traslados em tudo a gente viu carinho a competência a seriedade a doutora Viviane até nos finais de semana se colocando à disposição de todos aqui para solver qualquer dúvida então eu agradeço muito pelo esforço e dedicação de cada um de vocês e também quero agradecer a todos os ministros que presidiram este colegiado durante os meus mandatos eu lembro aqui os excelentíssimos Zog Fernandes Mauro Campbel Raul Araújo e Paulo Sanseverino pelo exemplo também de abnegação a atividade que levarei para sempre comigo e finalmente eu só quero mesmo deixar meus agradecimentos não quero me despedir definitivamente porque espero revê-los em breve em outras oportunidades e talvez até no futuro aqui mesmo na TNU quem sabe então muito obrigada a todos também endosso as palavras doutores Pizirri da doutora Darcy em relação exatamente a nossa homenageada pela excelência do trabalho que é desenvolvido ontem mesmo logo depois da sessão da segunda sessão conversando com os ministros da sessão de direito privado nós discutimos a questão da criação ou não de uma turma nacional dos juizados especiais cíveis aí eu estava o ministro Raul junto disse olha a experiência que a gente tem em relação ao juizado especial federal ela é muito boa o que mostra exatamente a importância que tem a TNU para a uniformização da jurisprudência dos tribunais federais o que nós não temos em relação aos juizados especiais estaduais e que é uma necessidade e agora mais do que isso realmente a experiência que se tem aqui é muito gratificante para quem é ministro da STJ é esse convívio com os colegas magistrados e conhecer magistrados de todo o Brasil das cinco regiões do Brasil e que são magistrados diferenciados nenhum dos senhores está aqui por acaso todos os senhores foram escolhidos a dedo pelos seus tribunais e aprovados pelo Conselho da Justiça Federal não só pelo conhecimento jurídico mas também pela capacidade de atuar de forma colegiada que não é fácil de modo geral nós juiz eu também sou juiz de carreira nós atuamos individualmente monocraticamente nos nossos gabinetes e quando nós passamos a atuar de forma colegiada no começo nós temos uma dificuldade nós temos que abrir mão de pontos de vista chegar a acordos e não é por menos que o ato não é sentença é acórdão a sentença é sentire acórdão é chegar a uma deliberação conjunto então essa capacidade de desprendimento ela se exige de todos os senhores e além de claro de um profundo senso de justiça a doutora Carmen preenche exatamente todos esses requisitos ela além de um grande conhecimento jurídico ela tem essa capacidade de atuação colegiada um grande senso de justiça é uma mineira da gema bem mineira mesmo e realmente foi uma excelente oportunidade de conhecer o seu trabalho aqui na nossa turma os ministros que me antecederam a gente conversa entre nós também ministro Raul ministro Mauro todos eles elogiaram muito o seu trabalho a sua atuação e apenas acho que o nosso nesse momento é apenas o que fez o doutor Espizir é apenas agradecer o nosso muito obrigado e certamente vossa excelência sai daqui com a consciência do dever cumprido é entre os bãos que a gente se torna melhor então Guimarães Rosa então muito obrigado realmente pela sua atuação na nossa turma e aí não apenas a justiça federal agradece mas os juizados especiais agradecem e especialmente os juridicionados agradecem a sua atuação aqui muito obrigado muito obrigado bom então estamos encerrando mais uma das nossas sessões e sempre tem uma despedida uma chegada uma acolhida apenas então lembrando que a nossa próxima reunião será no dia 23 de maio às 9 horas neste mesmo horário local muito obrigado a todos os nossos magistrados ao Ministério Público aos nossos servidores à doutora Tatiana né à doutora Viviane em nome de todos os servidores os advogados que ainda estão aqui presentes e declaro encerrada então a nossa sessão muito obrigado eu queria pedir só se a gente poderia tirar uma foto todos juntos para me levar de recordação de toga ou sem toga né de toga de toga de toga de toga de toga de toga Obrigado.